Boa tarde galera, beleza? Como que cês tão seus loucos da cabeça? Cês tão de boa, de boa. Eu tô de boa tio. Não tem jeito, tá ligado? Chega a trabalhar por hoje mano. É, é, nós trabalha, nós é o menino trabalhador da mamãe rapá. Saiu de lado ali tio. Rapaziada, é o seguinte, se você é novo, se inscreve no canal. Se você gostar desse vídeo, você deixa o like e compartilha. No vídeo de hoje a gente vai fazer o seguinte, eu tô indo embora, entendeu? E como cobre é uma desgraça, cobre se diverte em qualquer situação, eu vou estar indo embora, vou fazer um teste aqui pra vocês. É, a galera desafiou aí fazer o seguinte, tu vi que se você chegar e uma pessoa pedir informação e acelerar bem na hora que ela for falar. Vixe, traveca eu não vou pedir não. Sai louco, não é que bate a piroca no tanque da mão. Cheio das primas aqui no bagulho. É, credo. Você tá louco. Rapaziadinha no carro, ele só observando. Rapaziada, pediu o seguinte, pediu pra pedir informação e na hora que alguém começasse a passar a informação, a gente acelerar a moto. Então, de última vez deu ruim. De última vez deu ruim, tá ligado? Onde que é o Shopping Royal? Oi, não entendi. Oi? Ah, tá. Obrigado. Deu uns gritos, mano? Eu não vou judiar muito, não. Vou fazer de novo. Mas ficou assim, pá. Ei, caralho. Não, é? Ah, depois do dia inteiro de trampo. Essa função, essa zona Sinaleirão fechado Toda vez, toda vida fechada Beleza? É, nem tá falando do sinaleiro Esse dia eu tava falando baixo e ele tava reclamando É, mas é que tá falando baixinho do sinaleiro Não tá falando, tá com vergonha, tá com vergonha Caralho, rapaz, que eu sou louco Mas é que se eu tenho vergonha de vergonha Vergonha, vergonha de falar do sinaleiro Tá me tirando, rapaz E aí, tizão? Nossa, deu um estralo E eu falei, quer ver que o iPhone caiu do bolso Aí, fudeu, hein, tio Vixi, vixi, vixi Tem umas mina aí dentro do busão, não Tô nem falando Ai, caralho Beleza, moleque? Vixi Vixi, vixi, vixi O cara vai querer sair no racha, né Porque ele tem uma super moda Vai, vai, vai Vai, sai no racha, sai no racha Vai, 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 parceiro Vai Nossa, vão na CBR, caralho Porra Vão na CBR Nossa senhora Minha moto é muito forte, mãe Ai, caralho Pra que ficar tirando racha, porra Comprou a moto e corri na fusão Deve ficar tirando o racha Vira piloto profissional Não é não rapaziada Eu não apoio o racha aqui no canal não Eu posso até tirar umas disputinhas De arrancada de vez em quando Eu não apoio não Não me leva a nada Não melhora nada na minha vida Eu gosto das meninas em cima da garupa Empolgadinho Do jeito que eu estou nesse centro Que rapidinho ela vai tomar uma multa Né, só trolou uma mulher até agora Que bosta hein Achei que ia ser um vídeo emocionante Que ia ter várias risadas Não é não, né, tá aqui Acho que a moto está berrando muito pouco Acho que está na hora de arrumar esse escape Vocês acham que está berrando pouco Olha o vulcão turma da tia rapaz Você vai Quase passou em cima de mim Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe Vixe, vixe, vixe CMTU ali Vixe, vixe, vixe CMTU é moiadíssimo, né, moleque Escapão chegou e está tremendo tudo aqui O bagulho Essa é a nossa nossa Calor, rapaziada Muito quente, mano Muito quente mesmo E não é zica É automática a moto Vamos botar automática, né, papai Subi nessa escada aqui, tio Vai, pega aí, rapaziada Pega aí a mão aí Ai, não, deixa Subi a escada ali Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vou trollar mais alguém Que se foda Só tem tiazinha no bagulho, mano Ia trollar o cara ali Mas ele está com criança, mano Tô com criança no bagulho Acelerar no ouvido dele, não Oxa Olha aí Olha aí, novo cruzinho Dá o turbo o bagulho, mano Quero ver como está a minha xoxota Para, para Para de acelerar essa porra Aceleração do cacete E o desafiozinho, né O desafiozinho foi com as coisas lá Tá complicado para chegar em casa, hein, rapaziada Muito sinaleiro fechado para todo lado Sinaleiro para cá Sinaleiro para lá Sinaleiro para todo lado Estou mais parado no sinaleiro Do que andando na rua, mano Isso aqui é foda, tio Né não? O ACMTU ali, ó Passa, mano Multando geral, tá ligado? Os caras multam até isso mesmo, tá ligado? Eles estão lá multando Quando eles vão ver o parceiro que está com isso Ô, mano, é meu carro, tio Não multa, não Ô, sem querer, mano E arrasa com papelzinho Vida que segue, tá ligado? Vamos multar o da moto branca ali, ó Nossa, é o Mike É o Mike? Vem cá que eu vou te dar uma multa, Mike Seu lindo Ah, os vintalões que entram em choque também Vixe Os caras Os caras só no rolê pesado aqui pra baixo Vai, tiozão da bike Vai, tiozão da bike Eita, tá fumando Tá fumando, é coerzinha É difícil, rapaziada Só quero jogar em carro Nossa 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 senhora Parou, parou, parou Vai, vai, parou Não vai parar não Não vai parar não Quero ver não parar, rapaz Nossa senhora Agora eu fiquei com medo, rapaz Ideia Mentir, fiquei com medo não Não tem medo não Tô nem aí Tô cagando Eu quero ver o pau torar Ui, ui, ui Ui Uum Pum Vixe Nois Nois Pesado Pesadão 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 Pode ir parceiro Você deu seta Vai 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 Só vai só vai Só vai só vai Deu seta Pode casar até com a minha filha E aqui Como que não é páscoa seguidão Do tamanho de uma árvore de natal Tinha que serrar essa bosta aqui Mas dá um trampo mano A câmera tá gravando A câmera ultimamente anda daquele jeito mano E é isso aí né rapaziada Eu vou terminar o vídeo por aqui mano Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando Vocês são foda Arruma 600 mil inscritos no canal Caralho E é nóis Até o próximo vídeo Hoje eu vou fazer esse desafio aí galera É Num vídeo bem elaborado Um vídeo com corte Bastante edição Porque senão É Só num vídeo só mano É difícil encontrar bastante gente Igual vocês viram Eu não vou ficar trolando Só tiazinha na rua Tem que trolar a pessoa mais nova e tal É Tá ligado E é nóis Até o próximo vídeo Valeu Fui